Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal e hoje temos unboxing de uma marca queridinha aí das celebridades internacionais. Então pra conferir tudo, fica aqui comigo até o final. Estamos muito internacionais aqui nesse canal, viu? Fui notada pela JW Pay, marca queridinha aí de Hailey Bieber, Bella Hadji, Gigi Hadji, Lupita Nyong'o, Megan Fox e por aí vai, tá? A lista é bem grande, bem vasta e eles me notaram, me mandaram aqui três bolsas e eu vou mostrar pra vocês. Bom, as minhas escolhas já estão aqui nessas caixas, mas antes eu quero fazer um convite pra quem foi nova aqui no canal pra se inscrever, se juntar à nossa comunidade, né? Dá muito like no vídeo também, isso ajuda muito no engajamento. Aproveita pra compartilhar com uma amiga também. Aqui temos vídeos novos toda semana, tá? Novidades é o que mais tem nesse canal, então sejam todas muito bem-vindas e se junte à nossa comunidade. Então vamos lá. Falando mais sobre a JW Pay, pra quem ainda não conhece, é uma marca fundada por um casal, tá? Com base em Los Angeles. A marca já existe desde 2016, porém em 2019 que teve o grande boom, né? Que caiu aí no gosto das celebridades internacionais e tá esse hype todo. Com certeza, né? A maioria de vocês já devem ter visto essas bolsas pelo TikTok, pelo Instagram. E agora eu tenho três modelinhos lindos. Eles selecionaram algumas brasileiras, né? Pra receber essas bolsas e eu estou nessa lista, gente. Muito, muito chique e muito grata a cada uma de vocês que acompanha e valoriza o meu trabalho, né? Sem vocês nada disso seria possível. É através desse engajamento que vocês têm aqui, né? Esse carinho com o meu trabalho, que marcas me notam e me mandam novidades pra eu poder compartilhar aqui com vocês, tá? E a marca disponibilizou pra vocês um cupom de desconto. Eu tô bem feliz com esse benefício, porque assim, a marca já tem um preço bem acessível, porque é o conceito da marca mesmo, sabe? Entregar produtos de qualidade, semelhante a produtos de luxo, mas com essa democratização, né? Com essa acessibilidade. Então eu acho bem legal. Eu vou deixar aqui pra vocês o meu cupom de desconto, tá? Aqui na tela. E também deixo aqui na descrição do vídeo, junto com o meu link, porque esse cupom só é válido através do meu link, tá? Então muita atenção aqui na descrição do vídeo. Eu vou começar abrindo essa caixa aqui. E conforme eu vou fazendo o unboxing, eu vou contando um pouco mais da marca pra vocês, tá? Além deles se preocuparem, né, com o valor do produto, né, pra que todo mundo tenha acesso à marca, eles também são vegan leader. Isso quer dizer que eles trabalham com couro vegano, sem crueldade animal, tá? Livre aí de sofrimento. O material é poliuretano, mas é um poliuretano diferente, macio. E vocês vão ver aqui pelo toque, tá? Que eu vou tocar aqui na bolsa pra vocês, nas imagens também. É poliuretano reciclável. Então tem também toda essa preocupação ambiental, né, ecológica. Ou seja, essa marca já ganhou o meu coração. Então vamos lá. A primeira caixa, essa daqui, é uma caixa toda estruturada, cartonada, com essa estampa aqui marmorizada. O nome aqui da JWP, né, da marca bem minimalista aqui no centro. Eu adorei o conceito, o design da marca. E aí abrindo, gente, olha isso aqui. É realmente uma experiência de marca de luxo, né? Isso é bem legal, porque é muito mais acessível e mais pessoas podem ter, né, produtos assim, com essa qualidade, com essa apresentação. Então, ela vem, todas as bolsas vêm em uma dust bag, tá? Aí a desse modelo é assim, nesse tom de off-white. É um acetinado sem brilho, coisa chique, sabe, ó, macio. Aí vem aqui o nome da marca. Tem também um cartãozinho, deixa eu abrir aqui. Todas elas vêm com cartão, com o número de série, porque realmente a proposta da marca é isso, né? Ter todos esses detalhes, ó, tá vendo? Essa é a bolsa linda. Essa é a Gabi, tá? Que é o modelo, assim, mais popular da marca, né? O modelo mais queridinho da marca é a bolsa Gabi. Mas tem vários outros modelos, tá? Tem várias bolsas lindas, tem uma toda trançada, que eu tô namorando. E que, assim, né, se vocês valorizarem muito esse vídeo, pode ser que essa parceria aconteça mais vezes. E aí eu posso escolher outros modelos também. Essa toda trançada é maravilhosa. Tem uma outra baguete também linda, toda assim, geométrica, diferente. Tem também portas celulares diferentes, lindos, lindos, lindos. E aí a que eu escolhi é essa daqui, né, neutra, tonzinho de off. Essa daqui é a Gabi Ivory, todas elas têm nome, tá? Essa é a Gabi Ivory. Ela tem esse shape bem minimalista, que a alça é toda franzidinha. É uma handbag, tá? Ela é menorzinha, não dá pra usar direito aqui no ombro, não, tá? Fica muito justa. Alguns modelos, algumas cores, como a verde, tem a alça maior. E aí dá pra usar, sim, como uma baguete mesmo, né? Mas, no geral, as alças são mais curtinhas, tá? Ela tem todo esse franzido aqui. O nome da marca, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem o nome aqui também, tá? De dourado. Uma bolsa toda estruturada, porém, com um toque bem macio, que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? O toque muito macio. É linda, gente. Olhando assim, pra quem não sabe que não é couro animal, de verdade, parece a qualidade de um couro. Então, isso é bem legal eles conseguirem entregar esse resultado, né? Aqui vem o número de série, né, nesse cartão. Todas as bolsas têm o número de série. E o espaço interno dela, gente, ela é bem pequena, tá? Ó, deixa eu pegar meu celular. Ó, meu celular tá aqui. Deixa eu colocar pra vocês verem. Cabe praticamente só o celular, uma chave e uma makezinha, sabe? Um documento. Mas, tranquilo, né? A gente, hoje em dia, também não carrega tantas coisas assim. Então, dá pra usar tranquilamente. Aqui tem um botão, né? Um botãozinho de pressão. E ele é todo porrado, tá? Não mostra nenhum detalhe aqui do metal. Gostei muito disso, o acabamento, ó. Impecado, tá vendo? Ela fecha aqui muito bem. E não tem nenhum detalhe de metal. Por dentro, ela é como se fosse um courinho mais macio, tá? Também. E tem um bolso, um porta-cartão aqui também. Então, este é o modelo, é o primeiro modelo que eu escolhi, o Ivory. Que, inclusive, a Hailey Bieber tem. Vou deixar aparecendo nas imagens, tá? Conforme eu for mostrando as bolsas aqui. As celebridades que tem. A Hailey tem essa bolsa. Eu nem acredito. Eu sou tampando a Hailey, gente. Agora eu tenho uma bolsa igualzinha a dela. A próxima bolsa é a Gabi Ice. Já vem numa outra caixa, porque agora esse é o novo design, tá? Da marca, ó. Tá vendo? Esse verde aqui com o nome escrito de preto. E abrindo a mesma experiência, tá? Uma caixa assim, mais durinha, cartonada. E aí vem a bolsa numa dust bag. Tá vendo? Essa daqui também já é toda diferente. Toda estampada, ó. É linda, gente. Os acabamentos, o detalhe, a qualidade. Realmente é uma qualidade bem premium, sabe? E eu acho que nenhuma passa de 500 reais, se eu não me engano, tá? E sempre tem promoções no site. Sempre, sempre, sempre. E com o meu ponto de desconto vai ficar ainda melhor, né? Então, abrindo aqui pra vocês. Essa é a Gabi Ice. Esse tom de azul claro, que eu não tinha nenhuma bolsa nessa cor. Eu achei bem delicado. Acho que é esse lado aqui. É, esse lado que tem o nome. E eu achei bem delicado, sabe? Esse tom de azul. Ó, o mesmo modelo. Toda estruturadinha. Esse modelo permite fazer, assim, várias combinações de looks, tá, gente? Desde o mais despojado com tênis. E uma calça jeans e uma t-shirt bem basiquinha. Até looks mais requintados e refinados. Assim, como de alfaiataria, sabe? Um terninho todo de alfaiataria. Acho que fica bem legal. Porque ela tem esse design mais minimalista. Porém, é moderno, né? Tem aqui toda uma criatividade também. E eu gosto muito do conceito dessa marca. E essa bolsa é muito linda. A mesma coisa no espaço interno, tá? O corinho, aqui o bolso. A alça mais curtinha. Então, realmente, é pra usar mais assim, segurando, tá? Ó, tá vendo? Ela fica muito coladinha, assim, no corpo. Então, essa daqui é a Gabi Ice. Pra finalizar, essa é a caixa que veio mais judiada de todas, gente. Veio bem amassadinha. Mas o produto, tá? A bolsa tá impecável, intacta. Inclusive, acho que eu nem falei pra vocês, né? Mas levou cerca de 15 dias pra chegar. Foi super rápido. Não fui taxada. Tá, veio tranquilo. Sem nenhum problema. Então, temos aqui a última, que é a Gabi Yellow. Muito lindinhas essas bolsas, né, gente? Elas são lindas. Maravilhosas demais. Eu tô louca pra trazer looks aqui pra vocês, tá? Inclusive, se vocês quiserem vídeos aqui no canal de inspirações de looks usando essas bolsas, comentem bastante, que eu vou ter o maior prazer em gravar e mostrar pra vocês, tá? Então, por fim, temos aqui a Gabi Yellow. Esse tom de amarelo lindo, lindo, lindo. Um tom de amarelo chique, né? Sofisticado. A mesma coisa aqui com cartão, né? Mesmo modelo. Muito, muito lindo. Já pensei num look todo rosa e essa bolsa. Ou então, também um look mais neutro, mais off-white. E essa bolsa, olha que chique. Vai ficar incrível, incrível. Eu amei todas. Me contem aqui o que vocês acharam. Vou finalizar segurando todas. Finalizando aqui com as três, porque eu quero saber a opinião de vocês, né? Qual foi a favorita de vocês? A Gabi Ice, a Yellow ou a Ivory? Eu amo todas, mas eu quero muito saber a opinião de vocês. Me contem também quem já conhecia a marca. Vamos ter essa interação aqui nos comentários. Quem ainda não conhecia, tá? E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse unboxing maravilhoso, que eu tô muito, muito, muito feliz com esse reconhecimento, tá? Mais uma vez, obrigada a todas vocês perfeitas e maravilhosas que me acompanham, tá? Tenho muito carinho por todas vocês que valorizam o meu trabalho. E é isso, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.